A pedido de vocês, eu vou falar aqui sobre a nomeação do novo presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Nascimento de Camargo, e vou falar também sobre o novo presidente da Funarte, o Dante Mantovani, que saiu falando um monte de abobrinha aí, tanto o Dante Mantovani quanto o próprio Sérgio Nascimento de Camargo. E muita gente não consegue entender por que essas pessoas foram nomeadas, e a explicação é bem simples. O governo do Bolsonaro é o governo do ridículo, é o governo do irracional, é o governo que o negro persegue o negro, que o pobre persegue o pobre, que o gay persegue o gay, e é esse tipo de governo que a gente está vendo aí há quase um ano, e que tem colocado o nosso país aí como vergonha mundial. O Dante Mantovani não teve o que fazer, diz que a terra é plana, diz também que o rock'n'roll induz ao uso de drogas, que induz ao aborto, e diz que tanto os Beatles quanto o rock'n'roll são satanistas, já que o próprio John Lennon já declarou várias vezes que ele fez um pacto com o diabo. Já o Sérgio Nascimento de Camargo, ele é realmente o típico capitão do mato, como o irmão dele falou. E quando eu falo isso, não é de forma racista. Eu sou historiador, e a função de um negro que cuidava de outros negros na época da escravidão do nosso país, era exatamente essa mesma função que o Sérgio Nascimento de Camargo tem feito esses poucos dias aí, após a nomeação dele à presidência da Fundação Palmares. Ele dizendo que o negro foi escravizado, foi terrível, mas foi melhor para o negro ter vindo para o Brasil do que ter ficado na África. Isso mostra claramente que ele não entende a história da África, ele não conhece, por exemplo, a história do reino da Núbia, de Axon, de Cuxi, de Merwin, que eram reinos extremamente ricos, e que tudo que levou a África à pobreza foi justamente a exploração, tanto do minério que existe até hoje lá na África, quanto também a promoção mercantil da escravidão dos negros pelos europeus. E sobre a questão, por exemplo, envolvendo o próprio Dante Mantovani, eu vou provar para ele que não tem como questionar a questão da Terra ser circulada, porque até a própria sociedade de terraplanistas reconhece que Marte é um país com características esféricas, e quem disse isso foram os próprios administradores dessa página. E por que eles disseram isso, Carlito? Porque o Elon Musk, o dono da SpaceX, da Tesla, o fundador do PayPal, ele questionou por que não existe uma fundação de Marte plana, e aí a sociedade dos terraplanistas respondeu que não existe, porque Marte apresenta características de um planeta esférico. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo para vocês hoje. Lembrando a você que se gostar desse vídeo, eu queria pedir a vocês que lá no final deixassem like ou dislike, porque é isso que ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui dentro da plataforma do YouTube. Se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar de alguma maneira, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se, e as contas bancárias que vocês podem promover doação para ajudar esse canal a se manter independente gravando vídeo todos os dias. Caso vocês queiram patrocinar meu trabalho diretamente aqui pelo YouTube, aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro, você clica nele por apenas R$7,99 por mês, vocês patrocinam meu trabalho aqui no YouTube e me ajudam a me manter estudando, já que eu pago meus estudos com a vinda das camisas que eu vou divulgar já já, e com as doações que vocês fazem também. E caso vocês queiram adquirir alguma das camisas do canal, como essa aqui do Oxente Cabra, e tantas outras que o Gabriel está mostrando aí para vocês, é só acessar a loja do historiador.com que por apenas R$39,90 vocês adquirem as camisas, me ajudam a me manter independente do YouTube, podem pagar no boleto bancário ou cartão de crédito. E antes de passar para o vídeo, eu queria dar um aviso para quem fez compras aí no final de novembro, início de dezembro, para informar que o próprio PagSeguro demorou de informar a minha loja os pagamentos que foram feitos ainda no final de novembro. Então, tiveram pessoas que fizeram compras no dia 27 de novembro, por exemplo, e a informação só chegou para mim essa semana agora, entre o dia 2 e 3 de dezembro. Então, será postada até a sexta-feira as camisas, tá bom? Pois bem, meu povo, antes de mais nada eu queria avisar para vocês que esse vídeo aqui vai ser um pouco longo, porque eu vou ter de apresentar alguns fatos aqui para poder desmentir aí esses malucos que foram nomeados para cargos públicos na gestão do Jair Messias Bolsonaro, o Dante Mantovani para a presidência da Funarte, e o Sérgio Nascimento de Camargo para a presidência da Fundação Palmares. O negro racista e o presidente da Fundação de Arte, aí da Funarte, que não entende de arte categoricamente, porque acha que arte só é aquilo que ele gosta. Primeiro vamos falar sobre a questão do Sérgio Nascimento de Camargo, que é algo que já aconteceu a semana passada, muita gente pediu para falar, eu estava viajando, depois de semana de prova acabei não falando, mas vou falar hoje. Para quem não sabe, o Sérgio Nascimento de Camargo, ele se titula um negro de direita, diz que não existe racismo no Brasil e que isso é vitimismo, que no Brasil o que existe é um racismo Nutella, que racismo de verdade acontece nos Estados Unidos. Então eu queria apresentar alguns dados aqui para o Sérgio Nascimento de Cavalho, para ele poder me explicar se o racismo que existe no Brasil é Nutella, por que os números são tão elevados nesse quesito. Por exemplo, cerca de 70% dos presos no nosso país são pretos ou pardos. Os pretos no Brasil são mortos três vezes mais que os brancos. E só para vocês terem noção, é uma pesquisa recente que eu divulguei aqui no canal. Nos últimos cinco anos, antes da data da pesquisa, cerca de 255 mil pessoas pretas tinham sido assassinadas. Além disso, a própria Record recentemente, fazendo uma reportagem na Semana da Consciência Negra, mostrando as dificuldades que o negro enfrenta, tanto no mercado de trabalho quanto na sociedade, mostrou que dos pouco mais de 12 milhões de desempregados que a gente tem no nosso país, cerca de 8 milhões são pretos ou pardos. Se tudo isso é uma coincidência, se não tem racismo, por que essas pessoas não passam a ocupar cargos de emprego facilmente no mercado de trabalho? Outra coisa também que eu falei em um vídeo que eu fiz em resposta ao próprio Hélio Lopes, conhecido como Hélio Negão, é que ele disse que não tem racismo no Brasil, mas apenas pouco mais de 4% dos deputados federais são negros. E que, inclusive, uma pesquisa divulgada recentemente no portal da Rede Globo mostrou também que os candidatos a cargos públicos nas eleições pretas, eles recebem menos verbas do partido do que candidatos brancos. Então, talvez tudo isso seja só coincidência. Sobre a questão de que o negro na África sofreria muito mais e que foi bom eles terem vindo para o Brasil, que apesar da escravidão ter sido terrível, é melhor eles terem vindo para o Brasil do que ter ficado na África, eu acredito que o Sérgio Nascimento de Camargo não conhece a história da África. Só para você ter noção, meu nobre, existe um reino na África chamado Reino da Núbia, que era tão rica em minerais, por exemplo, que no mapa europeu da África, quando era desenhada a região da Núbia, era desenhado um homem preto segurando uma pepita de ouro gigante. Essa região é extremamente rica. Além disso, o Egito fica na África também. Muita gente esquece isso, mas a maior parte do Egito está na África. Uma pequena porção está ali no Oriente Médio, mas a maior parte do Egito está na África. Além do Reino da Núbia, se você estudasse um pouquinho, Sérgio Nascimento de Camargo, você descobriria também que existe o Reino de Méro, o Reino de Kush e o Reino de Axum, que eram reinos muito importantes também para a história da África, não só na economia, como na cultura também. Outra coisa também que se vale lembrar é que quando os colonizadores europeus foram para o continente africano, eles se surpreenderam pelo sistema de organização que já existia lá. Existiam hierarquias, existiam cidades organizadas, não eram nômades, não eram seres tribais em todos os lugares da África, não. Existiam regiões da África que já existiam a civilização, como os europeus falavam. Outra coisa que você precisa entender é que a escravidão de forma comercial foi implementada pelo europeu. Os negros escravizavam o outro negro por questão de dominação, assim como acontecia, por exemplo, no Império Romano, quando eles escravizavam outros povos, quando conquistavam esses povos. No caso da África, era cultural a conquista. Quando os europeus passaram a colonizar a África, eles passaram a incentivar a invasão e guerras entre povos tribais para poder comprar ou trocar aqueles escravos por algum valor, por alguma mercadoria ou por algo de interesse dos indivíduos que estavam ganhando aquelas batalhas. Outra coisa que você precisa saber também é que o Brasil começou a receber os primeiros escravos, acredita-se, que entre 1538 e 1542. E os escravos no Brasil tinham condições piores que a de alguns animais. Basta você estudar um pouco sobre a história da escravidão no Brasil. Tem até um livro interessante do Laurentino Gomes que eu vou começar a ler, eu já vi muita gente falando sobre ele, que fala sobre a escravidão no Brasil. E me deixa muito triste ver alguém que, para apenas ser o bobo da corte, para apenas agradar o Bolsonaro, para fazer parte do governo Bolsonaro, critica os negros sendo negro, critica o racismo, mesmo provavelmente sofrendo racismo, e fala da história da África sem conhecer a história da África. Ou seja, se você não conhece a sua própria descendência, Sérgio Nascimento de Camargo, o que é que a gente pode esperar? O seu próprio irmão, o Osvaldo de Camargo Filho, conhecido como Vandico de Camargo, fez uma baixa assinada porque ele tem vergonha de ter você como um representante dos negros aí na Fundação Palmares. O Sérgio Nascimento de Camargo também fala que a data da consciência negra deve ser extinta, que não deve acontecer essa data comemorativa, porque Zumbi dos Palmares não foi um herói, isso, aquele, outro. Eu também aconselho que você estude um pouco mais de história e pare de ler os livros do Leandro Narlok. Porque pra quem quer enganar os amigos e parecer que sabe algo sem saber o livro, é até interessante. Mas pra quem quer debater ciência de verdade, quem quer falar a história de verdade, esse livro não tem relevância histórica nenhuma. E agora a gente vai falar sobre o maestro Dante Mantovani, que foi nomeado pra presidência da Funarte. Inclusive, o próprio Lulu Santos, após algumas declarações aí publicadas do maestro Dante Mantovani, o Lulu Santos mudou até o nome da fundação, chamou de Afundarte. E é isso que vai acontecer porque o cara que não entende de cultura, não entende de história, não entende de geografia, física, quer falar sobre tudo isso sem entender, já sabe o que é que vai dar. Só pra vocês terem noção, esse indivíduo aí, o Dante Mantovani, ele disse que os Beatles surgiram por conta de uma influência comunista e que os soviéticos estimularam o festival de Woodstock, influenciaram o rock and roll, porque a partir daí começa a ideia de que a cultura seria dominada e o indivíduo iria ser influenciado por conta do rock a usar drogas e por conta disso sugerir o aborto também, que a ideia era desvirtuar as sociedades ocidentais, o que não faz muito sentido porque como vocês podem ver nessa foto aí, essa foto aí é da sala da minha casa e pra quem não sabia, pra quem não me segue no meu Instagram, que é esse que tá aqui embaixo, eu sou fã dos Beatles. O Henry Bugalho também já declarou várias vezes que ele é fã dos Beatles e eu não me sinto desvirtuado, eu não sou usuário de drogas por conta disso e nem sou contra ou a favor do aborto, também porque eu escuto os Beatles, porque eu escuto Rolling Stones ou porque eu escuto Legião Urbana ou porque eu escuto Gilberto Gil ou porque eu escuto Cazuza ou porque eu escuto qualquer tipo de banda que esse indivíduo que acha que entende de cultura tem falado aí que pode influenciar negativamente as pessoas. O que é mais incrível de tudo isso aí é que não existe explicação científica pra ele, inclusive ele criticou a abertura das Olimpíadas do Rio em 2016 dizendo que o que aconteceu ali foram aberrações sonoras e que eu não tenho nem coragem de chamar de música. Vale lembrar que o que ele alega que são aberrações sonoras é uma apresentação envolvendo o Caetano Veloso, Gilberto Gil e a Anitta. Lembrando pra vocês que tanto Caetano Veloso e Gilberto Gil, por exemplo, são respeitados mundialmente pelo seu trabalho na área da música, inclusive Gilberto Gil e Caetano Veloso tem músicas compostas com vários artistas mundialmente famosos, inclusive na época da ditadura militar eles foram morar na Europa, o Caetano Veloso se não me engano foi pra morar em Londres, ele até tem algumas músicas compostas com o John Lennon se eu não me engano também e é esse cara que foi nomeado pra ser presidente da Fundarte aí, achou pouco, calma que ele até tem a pior parte, ele escreve o seguinte também, prove que a Terra é uma bola de água giratória, aposto que vai de essa prova a de eterno e citar como fonte questionável o estúdio fotográfico da NASA que tem sim ótimos desenhistas, alguns inclusive já revelaram as fraudes praticadas por lá. Antes de mais nada eu queria mostrar, antes de mostrar todas as outras provas que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu queria mostrar pra vocês um vídeo do próprio ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, dizendo que a Terra é redonda, que ele mesmo viu. Mostra aí Gabriel um pedaço do vídeo. Eu te garanto que não é plana, que ela é uma esfera, praticamente uma esfera e eu vi, eu vi de lá. Pois é, o próprio ministro da Ciência e Tecnologia que faz parte do governo que esse incompetente foi nomeado pra ser presidente da Fundarte, ele afirma que a Terra é redonda. Mas só pra desmentir, por exemplo, essa teoria dele aqui de que a prova que se usa que a Terra ela é redonda são fotos tiradas pelos estúdios da NASA. O que esse senhor não sabe é que não foi a NASA que disse pela primeira vez que a Terra era azul ou que tivesse essa forma que a gente conhece, né? Foi o cosmonauta russo Yuri Gagarin. Em 1961 ele falou a Terra é azul. Depois aí, né, de um ano praticamente que os norte-americanos chegaram também lá no espaço e conseguiram constatar o que o Yuri Gagarin tinha falado. No dia 12 de abril de 1961 a bordo da Vostok 1 o Yuri Gagarin que é esse indivíduo que vocês estão vendo a imagem aí. Ele foi o primeiro cosmonauta a ir lá, né, na órbita da Terra entrar em órbita e falar para o mundo inteiro que a Terra era azul e quando ele desceu ele explicou que a Terra era muito bonita que ela era azul. O próprio ministro Marcos Pontes também falou isso. Uma coisa também que muita gente esquece é que era Tóstenes lá na antiguidade ainda com experimentos simples inclusive que o próprio Carl Sagan mostra na série dele Cosmos ele mostra lá que a Terra ela só tem como ser esférica por conta do posicionamento das sombras. Mas você achou tudo isso estranho? Vocês sabem quem é o Elon Musk né? O cara lá da SpaceX o cara que está revolucionando a indústria espacial aí também na parte privada é fundador da Tesla Motors também foi fundador do Paypal ele tem produzido diversos projetos aí inclusive para levar o homem a Marte. E há um certo tempo atrás o Elon Musk ele questionou a sociedade dos terraplanistas por que que não existe nenhuma sociedade de Marte plano já que se a Terra é plana os outros planetas que estão no nosso sistema também deveria ser plana e por incrível que pareça a sociedade dos terraplanistas respondeu Olá Elon obrigado pela pergunta diferente da Terra Marte já foi observado que é redondo esperamos que você tenha um dia fantástico com essa declaração aqui da própria sociedade dos terraplanistas fica evidente que até eles mesmos encaram isso aqui provavelmente como uma brincadeira para atrair o público idiota que acredita que realmente a Terra seja plana e que não tem um formato esférico como todo mundo sabe disso outra coisa também é que se a Terra é plana e que a borda é repleta de gelo em algumas teorias aí por que não pegam um navio e vai lá rapidinho não tem um monte de gente aí que apoia essa causa é só fazer isso que comprova aí que vocês estão errados tá enfim eu queria só mostrar para vocês aí que tudo isso que a gente tem feito aqui todos os dias não é fácil o Henrique Bugatti até falou sobre isso ontem no vídeo dele que é difícil a gente acordar tem dia que bate a bed mas nosso papel aqui é mostrar para vocês que esse povo burro idiota que está ocupando um posto público graças à eleição de gente desinteligente que apoia o Bolsonaro eles não sabem o que falam são bando de gente incapacitada que jamais chegariam ao poder se não fosse por essa maluquice que aconteceu no Brasil em 2018 que levou esse presidente incompetente ao cargo que ele está ocupando hoje eu queria pedir a vocês que deixassem a opinião de vocês aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo como eu sempre digo aqui comenta curte compartilha se inscreva no nosso canal e para não esquecer a nossa frase do final cabeça vazia é oficina para Bolsonaro tanto o Seguro Nascimento de Camargo quanto o Dante Mantovani comprovam isso fica assistindo os vídeos aí porque eu já fui e aí E aí